É, assim, eu fiquei, eu fiquei oito anos na frente da diretoria, na nossa entidade, daí agora eu permiti a mim, pra mim descansar um pouco, e daí convoquei o nosso ex-presidente pra assumir de presidente, né, e daí ele topou. Isso, isso. Era seu vice? Sim, era meu vice. Era o vice. E agora fica na condição de presidente. Isso, ele assumiu. É importante, durante todo esse período aí, a entidade se mantendo atuante, né, bem atuante. Bem atuante e o chamamento, sempre que a gente faz o nosso sócio, que venham, sempre procuram a nossa entidade, que nós temos ali pra servir, não pra ser servido, mas pra servir todos os aposentados do Lago Vermelho. Verdade, verdade. Os municípios vizinhos. Agora, com esse desafio aí de presidente da Atapelvi... Mas eu tô bem assessorado com o professor, que o senhor falou em bem feitas coisas. Isso, bem organizadinho. Ele é perfeito nesse seu trabalho. O senhor Tassilio também, na função dele, também é muito especial. Isso. Eu tô apenas aprendendo agora, vou dedicar o máximo de mim, que eu tô bem assessorado com o professor, com o senhor Tassilio aí, e é uma entidade muito boa, viu. É verdade. Tem muitos benefícios, tem muita coisa boa nesse entidade. Eu, como... Fazendo uso desses benefícios, me ajuda muito, viu. Isso mesmo. As passagens, que a gente tem um 40% de desconto aqui no Rio Grande, e pra fora do estado, tem 100%, em vez de escobiar, 100% de desconto. É muito bom. É muito bom.